Sons, 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 perdidos e achados. Total Trips é sem sombra dúvidas um dos músicos portugueses mais interessantes das últimas décadas situados na esfera da produção alternativa e independente. Da altura do punk agressivo dos Amento Sacristi ainda formados na catequese, ainda também no liceu Dom Pedro V, das memórias memoráveis dos Lolo Blind, aos Dede Combo que partilha com Pedro Gonçalves, aos Dede Combo que partilhou com José Pedro, passando pelas experiências da solo da guitarra 66 e mais recentemente da guitarra Macaca, Total Trips tem marcado presença nos mais inovadores e criativos projetos de imaginário alternativo musical nacional. Conversar com ele é embranhar-nos numa viagem pelo Portugal contemporâneo e por viagens por afetos e por uma cena que se foi construindo. As músicas que ele faz, que o marcaram e tantas outras que foi descobrindo ao ritmo de uma curiosidade que a idade foi goçando. Uma viagem sem paragens, sem direções definidas, mas que tão despreza nos leva ao punk, ao hardcore, ao jazz, à música experimental, à guitarra de carros de paredes, sem um fio condutor, sons que foram influenciando as suas memórias de um homem que atualmente conta com 55 anos. Fruto do contexto pandémico que estamos a viver e que teve impactos significativos no music-making e no setor das artes e cultura em Portugal, principalmente nos setores mais alternativos, Tó Trips fez em 24 de abril de 2020 um manifesto no Facebook, na sua página pessoal de Facebook, que teve uma larga adesão para por parte dos músicos portugueses. Nesse manifesto, Tó dizia eu, António Antunes, mais conhecido por Tó Trips, músico dos Dead Combo, Clube Macumba, Timespin, Ladrões do Tempo, Lula Blind, entre muitos outros, gráfico e fura-vidas, pai de três filhos, 54 anos e 35 de palcos, empresário em nome individual, desde a última crise, vem aqui dizer que acabo de receber mais uma nega a um pedido de apoio, desta vez da própria Segurança Social, que, sem qualquer explicação, me recusou o pedido de lay-off. Isto sem ter qualquer dívida a esta entidade, há muitos anos que pago os impostos e a Segurança Social a horas. É que nem a própria funcionária consegue entender porquê. Incrédula disse, olhe, reclamo. Desde que começou a pandemia, fiquei a saber que não era suficientemente erudito para ser contemplado pelos apoios da Gulbenkian, que não posso contar com o Ministério da Cultura e a sua falta de ideias e de dinheiro. E agora também fiquei a saber que não sou considerado trabalhador de plano direito pela Segurança Social. As dezenas de concertos que tinha para este ano foram cancelados, ou, na melhor das hipóteses, adiados para daqui a uns meses. Mas sabe-se lá, se não, vem aí novo surto no outono e fica tudo na mesma. Mas recebo muitos convites para tocar em casa, ao mesmo tempo que assisto a concertos de amigos meus e músicos que admiro, quase todos, imagino, a troco de nada ou muito pouco. Os artistas, aliás, ao contrário dos bancos, do Estado, das empresas, da população em geral, foram os primeiros a fechar a atividade. Música? Para quê? Arte que perca de tempo. De que serve aquilo que fazemos? O artista tem família? Precisa de comer? É com promessas de que pago as compras do supermercado? Ou preferem palmadinhas nas costas? E já agora, a todos os meus amigos que são técnicos, agentes, promotores culturais, a quem devo os palcos, para onde andei, e sem os quais era impossível estar numa sala de concertos, num teatro, numa galeria, na rua, num buraco qualquer a consumir cultura, que fazem eles para sobreviver. A todos nós que vivemos disto é-nos pedido. Resistam, não comam, não vivem, cancelem tudo. Não respirem, não tenham filhos, porque o pessoal da cultura é suposto ser indigente. Nesta cinco décadas de vida que já a levei, chego sempre à mesma praia. Não façam do meu talento o meu desalento. E já agora acrescento, a poesia à cultura leva-os o vento. E o Estado, esse leva ao mar. Música? António Antunes, mais conhecido como Tautripes, nasceu em Lisboa, na freguesia do Castelo, em 1966, tendo registado em Benfica, onde morou durante toda a sua infância e juventude, numa rua entre a Praça de Espanha e Sete Rios, tendo nascido no seio de uma família oriunda do meio rural, em que ele revela que os pais são pessoas que vieram do meio do campo para Lisboa, e diz que o meu pai é de perto, de Castelo Branco, e a minha mãe é da Covilhã, e vieram novos para cá. Depois cá conheceram-se e casaram-se. A sua infância é marcada por esta preveniência, aliás muito comum, a vários lisboetas nos anos 60. É, segundo Taut, o tipo de família que vem do campo para a cidade. Aqui em Lisboa é muito provinciana nesse sentido. Por isso, segundo Taut, é que Lisboa tem muitos quintais com hortas nas preiras e figueiras. O seu pai era comerciante, tendo primeiramente uma merceira de bairro, que se transformou em café. A mãe casou com uma dona de casa, tendo posteriormente tirado um curso de costura e trabalhar inicialmente por conta de outrem, tendo depois montado um negócio próprio. Taut é sem dúvida um produto de Lisboa, de uma Lisboa urbana, de uma Lisboa que se foi constituindo. Tal como ele nos refere quando nos revelou, em 2007, a emergência dos Dead Combo e também a importância de Carlos Paredes na sua musicalidade. Quando ele nos diz, mas eu tinha a mania de vir para casa, sempre a assobiar, e umas vezes vinha a assobiar os verdes anos. E se tu assobiares os verdes anos mais lentos do que aquilo que eles são, aquilo parece-te um western, se tu assobiares os verdes anos e começa a assobiar, e se tu assobiares isto devagar, pode parecer um western. Então fiz esse exercício na guitarra. Depois, a partir daí, sei lá, misturei um bocado com sonoridade portuguesa. E aí surgiram os Dead Combo, através do seu encontro com Pedro Gonçalves. Isto é o Tó, designer gráfico, músico e compositor. Podíamos começar mesmo por falar, quando nós nos conhecemos, em 2007, tu disseste uma coisa que eu adorei na altura, que foi, tu sempre tinhas adorado ter uma banda, só que as pessoas não te acompanhavam. Essa coisa continua, Tó, como é que é isso da banda? Esse sonho ainda o tens? Sim, eu sou um gajo que não me importo de tocar sozinho, mas o que eu gosto da música também são... Aliás, eu fui para a música também a ver outros a tocar, não é? Pessoas mais velhas, outras bandas a tocar no tempo do Rock Renivu, e ao ver os outros a tocar, quis também tocar. Portanto, a música também, para mim, tem muito a ver também com o lado das pessoas, sei lá, de um grupo, de uma banda, de um gangue, de haver uma união, de um grupo de amigos que faz coisas que, neste caso, música, uma coisa que adorem fazer. E a banda, para mim, acho que é uma coisa até mais importante, muitas vezes, do que também leva a sério tocar sozinho, mas adoro muito mais andar na estrada com uma banda do que andar sozinho, pronto, sei lá. E como é que tens sido manter isso até hoje? Como é que tens conseguido manter, ou não? Tenho mentido, agora com esta história da pandemia, ou seja, eu e o João, andámos a tocar os dois, eu e o João Doce, e em seis meses montámos uma banda, que é o Clube Macumba, gravámos em 2019, antes da pandemia, e que era para sair em fevereiro de 2020, e depois, em fevereiro não, peço desculpa, o disco era para sair em maio de 2020, mas depois meteu-se a pandemia em março de 2020, e foi adiado para este ano, para fevereiro de 2021, e entretanto veio o segundo confinamento, e foi tudo chutado para, agora foi chutado outra vez para o princípio do próximo ano. Ou seja, não conseguimos, ainda não conseguimos, já tivemos alguns concertos ao vivo, mas ainda não conseguimos lançar um disco que gravámos em 2019. Aliás, agora, até antes de estarmos aqui a falar, estou aqui a fazer as artes finais para os discos, porque ainda por cima, com isto tudo da pandemia, há fábricas de discos para fazer vinil, que estão a demorar seis meses, portanto está tudo entupido, e este segundo confinamento, o primeiro não foi assim muito difícil para mim, mas o segundo jazz, eu nunca fui um tipo depressivo, mas às vezes houve dias que não me aprecia fazer nada. Tu és muito uma pessoa de fazer. Sim, eu gosto de estar sempre ocupado, não gosto de estar sem fazer nada, os únicos sítios onde consigo estar sem fazer nada é na praia. Mas de resto, tenho que estar sempre ocupado, tenho que estar sempre... Sou muito ansioso nisso, de estar a fazer qualquer coisa. E aquela questão da ilustração, eu sei que antes fazias isso, não é? Quando nós falamos a primeira vez, tu não eras um músico profissional, não é? Sim, a parte gráfica também foi uma parte que me levou a ir para a música. Eu lembro-me quando era miúdo, dizer capas de discos, dos pósters, dos bilhetes, tenho uma coleção de bilhetes dos concertos. Pronto, hoje em dia os bilhetes perderam muito porque é bilhetes de computador, não é? Mas, ou seja, toda essa imagem do rock, da música, das fotocópias, dos fanzines, tudo isso me levou a também ser músico, a formar bandas para... Ou seja, todo esse universo sempre me fascinou. E pronto, ou seja, esse lado gráfico também me levou à música. Tanto que eu sou capaz, eu e o Rui Garridos, talvez sejamos as pessoas, os gráficos, que fizeram mais capas de discos em Portugal. E pá, e continuo a gostar, ou seja, não seria um tipo... Continuas a fazer, não é mesmo? Sim, sim, continuo a fazer e sou um tipo que não deixarei de fazer pósters, ou seja, não seria capaz de ser só músico. Acho que gosto de fazer principalmente gravuras, serigrafias, faço muitos pósters para o Edgar Pera, que continuo a fazer. Sim. Há pessoal do Jás agora que também me pede. Fizeste para o Ribas. Ah, acho que sim. Fizeste para o Ribas, que eu gostei muito. No outro dia estive a ver, porque vou participar num concurso de cartazes, se não me engano em Melgaço, até foi o Rodrigo Areias que me falou disso. E pá, e eu ao mandar os pósters é que me apercebi que, sei lá, entre 2018 e agora fiz pá aí uns 14 pósters de filmes. Nem tinha essa noção. Essa noção, não é? É, pronto. E essa tua dádiva, essa rapidez que tu tens, essa tua dádiva continua agora com a pandemia ou achas que houve um desaceleramento? Como é que vês isto? E mesmo com a idade, como é que tu tens visto isto? Eu sempre, eu tenho um grande know-how numa coisa que eu aprendi, porque eu trabalhei uma década em publicidade e se houve coisa que aquilo me deu foi ser pragmático nas coisas. Tipo, eu habituei-me a ter deadlines e habituei-me as pessoas estarem-me a pedir uma coisa e eu já estar a imaginar várias coisas para aquilo que ela quer, para o briefing que ela me está a dar. Portanto, eu sempre estive, olha lá, os anos 90 a trabalhar em publicidade, portanto isso deu-me uma grande estaleca no sentido de resolver as coisas rapidamente. Portanto, a encontrar soluções rápidas para as coisas. Não quero dizer que sejam as melhores, mas habituei-me a isso. Essa coisa do fazer, do it-yourself. Sim, e também há uma coisa que existe, que é o tempo também é dinheiro, principalmente para os clientes. É lógico que estes clientes que eu normalmente desaino, nem chamo-me clientes, normalmente é malta amiga que me pede as coisas, mas não é bem esse o caso, mas eu lembro-me porque, lembro-me por exemplo de fazer capas para a Universal, ou para a Valentim de Carvalho, ou para a Sony, uma das coisas que era importante neles era eu apresentar soluções rapidamente. E então tenho esse, vai lá, esse know-how que veio detrás desse trabalho da publicidade de me habituar a corresponder aos prazos e até ser mais rápido do que os prazos. Sim, ok. Outra coisa que também me marcou muito foi no outro confinamento, foi uma vez que tu escreveste no Facebook, um, não foi uma espécie de um statement, a falar um pouco no que era ser músico independente em Portugal, pai de família, ambas, que não tinha direito. Eu queria que me falasse um bocadinho nisso, porque eu acho que essa faceta, as pessoas não, quando as pessoas pensam no To, no To Trip, pensam nos Dead Combo, que é uma coisa com imenso sucesso, que percorreu o mundo todo, que é super internacional, etc, etc, que estás super bem de vida. E não conhecem, de facto, o quanto é difícil ser um músico independente em Portugal, como tu, um músico, um homem artista em Portugal. Sim. O facto das pessoas, pronto, e dentro da cena dos dedos, como realmente termos tido, entre aspas, sucesso, isso não quer dizer, ou seja, um tipo que quando é músico, ou seja músico ou seja freelancer, nunca pode estar, mesmo que esteja bem a hoje, não pode pensar que amanhã está bem. Ou seja, tem que estar sempre a pensar à frente. Ou seja, alguém que seja músico neste país tem que estar sempre a pensar à frente. Não pode dizer assim, epá, agora está-se bem, pronto. Não, não podes-te acomodar, sei lá, no sucesso que tu tenhas ou não, porque isso é uma coisa passageira. Se queres que diga, acho, não vou ser hipócrita, gosto que as pessoas gostem da minha música, mas não vou dormir à sombra da bananara à espera que isto dure para sempre. Não, 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 não sou, ou seja, acho que um gás deve ser um inconformado, e não ligar muito a isso do sucesso, porque o sucesso é uma coisa que hoje é, amanhã não é. Portanto, as pessoas precisam de viver, principalmente os músicos que vivem como eu, daquilo que fazem. Eu dessa vez pusei esse post no Facebook, porque pela primeira vez na minha vida pedi um apoio ao Estado, e do qual me foi recusado, sempre paguei os meus impostos, sempre paguei segurança social, e a vez que o Estado me poderia ajudar, não o fez. Portanto, que era uma coisa que eu, vou ser muito sincero, eu desde miúdo sempre detestei companhias de seguros, bancos, seguranças sociais e tudo ligado com instituições de Estado. Sempre fui um gajo um bocado, olha lá, nesse sentido um bocado anarca, não sei se é como vim do punk, mas nunca confiai nisso, nunca confiai nessas instituições. E pronto, e mais uma vez se veio comprovar, eu tenho 55 anos, que pronto, eu pelo menos, eu e muita gente que eu conheço não teve depois. Aliás, depois dessa nem desisti, não pedi mais nada. Mas pediste... Não, não pedi mais nada. Como é que tu achas que é ser música em Portugal hoje, como tu, não é? É um bocado essa coisa de guiar-te por ti próprio, sobreviveres por ti próprio, achas que faz falta uma política sustentada de apoio, o rock continua a ser, o rock, ou pelo menos a esfera onde tu te situas, continua a ser uma espécie de terreno ilegítimo, que não é apoiado, que não há uma política pensada. O que é que achas sobre isso? Pai, este país não é um país... Pronto, um gajo também tem que ter um certo lado de consciência, e o que é? Isto não é um país rico, não é? Um país pobre. As pessoas para terem aqui alguma coisa precisam imenso trabalhar. Eu venho de famílias humildes, e as coisas que eles têm, os meus pais, foi com um imenso trabalho que eles tiveram. Portanto, e continua assim. Só que eu acho que, em relação, por exemplo, à cultura, sempre foi uma coisa muito... Não sei se foi dos 48 anos aqui fechados, a cultura sempre foi uma coisa levada assim... É uma coisa menor. Nunca pensaram que a cultura também pode ser uma indústria, e um negócio, e uma maneira de se viver, de falar hoje em dia já existem imensas pessoas a trabalhar no ramo da cultura. Técnicos, as pessoas que vêm pelos auditórios, a Senhora do Café, os músicos, os programadores... Pai, existem milhares de pessoas. E uma coisa que me preocupa, que me está a preocupar bastante, é que, por exemplo, neste caso das bandas, hoje em dia, com esta história da pandemia, as bandas começam, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, começam... Onde é que começam a tocar? Começam a tocar nos clubes. Ora bem, os clubes estão fechados e vão ser as últimas coisas a abrir, não é? Portanto, já havia um circuito muito pequeno em Portugal para bandas, contavam-se pelos dedos os sítios onde se podiam ir tocar, as bandas novas, que é por onde elas começam. Hoje em dia não sei o que é que vai restar desse circuito de clubes, e não sei o que é que vai... Como é que as bandas novas vão poder aparecer e mostrar a sua música, não é? Oh, Susana, e então eu lhe pergunto, queres perguntar ao Tó alguma coisa? Eu queria perguntar ao Tó, que ela é uma pessoa muito ligada à imagem e muito ligada à estética, não é? Verdade? A parte instrumental dela, as músicas instrumentais, essas músicas têm uma história na tua cabeça e têm uma estética, existe uma... Uma cena? Imagens, uma cena, como se fosse um filme? Sim, rapaz, sei lá, sou capaz de pegar numa fotografia... É mais em cena em cima de imagens paradas do que propriamente em filmes. Também faço bandas cenoras, mas a fotografia a mim fascina-me mais porque é uma imagem parada, portanto tu podes imaginar uma história acerca daquela imagem. Enquanto num filme estão-te a mostrar a história ou... E eu sou um gajo que sou capaz de pegar numa foto e tentar fazer... Sempre fiz um bocado esse exercício de fazer uma música em relação àquela fotografia. Ok. Porque quando há uma letra... Sim, quando há uma letra é óbvio que existe uma história, mas sobre uma música instrumental tenho curiosidade em saber se também existe essa narrativa, essa história. Sim, o instrumental é uma coisa muito mais... Tem uma maior liberdade de... Se tu ouvires uma música, sentires uma coisa e eu ouvir a mesma música sinto outra, pronto. Às vezes podes te influenciar pelo título da música, não é? Outras vezes te pode levar para algum lado, mas outras vezes podes... Acho que é um bocado... A música é um bocado como os livros, não é? Nós os quatro lemos o mesmo livro e se calhar imaginamos os cenários e os personagens diferentes, vá lá. Podemos achar coisas iguais porque se está lá na história, mas se calhar o cenário, o quarto onde o personagem vive, se calhar tens uma outra noção desse espaço, do que eu que li a mesma história e se calhar vou ter outra, pronto. E a música instrumental acho que tem um bocado disso. Ok. Sim, e mesmo aquela... Os títulos que dás Lisboa Mulata, aquelas coisas todas, aquilo remete para atmosferas, não é? Que são assim uma mistura de coisas, que se nota que é um bocado a tua vida, não é? Ali. A teoria do Pedro... Sim, no caso dos Dede Combo era assumido que aqueles dois personagens, eram os personagens que, sei lá, vagueavam numa certa Lisboa imaginária, uma certa Lisboa que até já não já não está a existir, pronto. E acho que os discos dos Dede Combo sempre acompanharam um bocado essa evolução da cidade. Sim. Aliás, o último disco, O Odio é um Hotel, já tem a ver com esse lado da gentrificação, do... Do Dan and Bees... Exato, exato. E a tua guitarra 66? Desculpa? E a tua guitarra, quando és tu? A guitarra 76 foi um disco que eu fiz, que dedica a minha mulher, porque das viagens todas que nós fizemos os dois, e pronto, coisas, sei lá, há temas que têm a ver com a cidade de Marrakech, ou outras do Cairo, e pronto, são coisas que... Eu tento que as coisas do dia-a-dia e das viagens me influenciem naquilo que eu faço. Acho que as coisas também... Qualquer artista que faça ou que toque, ou que faça ou que pinta, ou seja, acho que deve refletir um bocado a vida dessa pessoa. Acho que devemos imprimir coisas do nosso dia-a-dia nas coisas que fazemos. Se é que é disso que a gente vive, não é? A tua música tem muitas influências, às vezes do jazz, tem uma sonoridade um bocadinho que faz lembrar o flamenco, e remete-nos para outras... Faz lembrar também um bocadinho os uéssos. As outras coordenadas, não é? Exatamente. Como é que tu defines a tua música, em poucas palavras? Pá, sei lá... Talvez seja música de memórias. Eu agora, com o confinamento, ainda estou a trabalhar num livro, que vai sair se calhar no final do ano, ou no princípio do próximo, que é peguei em todas as imagens... Fiz uma seleção de todas as imagens de onde eu existo nas viagens, seja em tour, como seja em viagens sem ser em tour. E o livro começa com uma frase que é, todos nós temos a nossa cartografia. E eu acho que a minha música tem a ver com isso, com cartografia, com sítios. Os sítios podem ser, podem ser desde viagens fora de Portugal, como pode ser sentado ali no trevo, olhar as pessoas a passar ali no lar de camões. Tem a ver com os sítios onde tu paras e que te dizem alguma coisa na vida. E essa coisa dos lugares e dos sítios, que é tão importante para ti, não é? E das viagens, tu voltas sempre a Lisboa, não é? E sempre a casa. A casa também é muito importante para ti, a família, os teus filhos... Acho que a pandemia trouxe-me uma coisa, ainda no outro dia estava a falar com a minha mulher Raquel, trouxe-me uma coisa que eu não tinha, que é... É lógico que adoro a minha mulher e os meus filhos e a família, mas não tinha... Este lado do confinamento trouxe uma coisa positiva. Pela primeira vez senti que somos um clã, que é uma coisa que eu... Antes não senti, pronto, éramos uma família, mas não senti esse lado clã de contarmos uns com os outros. E este facto de estarmos aqui fechados, pronto, agora está-se a desconfinar, mas o facto de termos ficado muito fechados deu-nos esse... Pelo menos deu-me esse conceito, pela primeira vez apareceu-me a mim em relação à minha família. Porque sempre fui um gajo que sempre gostei de sair de casa, de andar e a tocar na estrada, e depois também gostava de voltar a casa, não é? Mas este lado de estarmos todos juntos durante muito tempo, trouxe esse lado, esse sentimento de clã, que era uma coisa que eu não sentia até então. Outra coisa, Toto, tu és uma pessoa muito apoiante, és de bandas novas, de minutos novos, estás sempre a apoiar coisas, não é? Como é que tu vês neste momento a coisa, mesmo antes da pandemia e agora, durante estas novas produções de música portuguesa, como é que tu vês isto? O que é que tu vês interessante que nós possamos descobrir, partir um bocadinho à descoberta também, coisas novas que às vezes o lugar onde nós estamos não nos permite que a gente descubra, não é? Ah, eu acho que sempre houve boas bandas, desde sempre, seja em Portugal, seja onde for, acho que sempre houve miúdos que trouxeram coisas novas, e sempre houve-se, há e haverá sempre. E é uma coisa que, sei lá, eu gosto de apoiar bandas novas, eu lembro quando tive um programa de rádio, havia muita malta que me mandava, e era uma coisa que eu gostava, porque havia muita malta de Lisboa, Porto, de várias partes do país que me mandavam músicas para passar na rádio, lá no programa de rádio e elétrica, que eu tive durante um tempo, e era uma coisa que eu gostava de dar apoio, de mostrar coisas novas, pronto. E uma coisa que eu acho que se alterou desde os meus tempos, quando era mais novo para agora, é que eu acho que os miúdos não têm grandes preconceitos, e cada vez são mais, acho que eu, mais originais, mais ecléticos. Hoje em dia acho que os miúdos ouvem mais música, e não se deixam fechar assim em clichês. Por isso é que eu acho que aparecem bandas assim, a misturarem várias coisas. Eu acho que hoje em dia os miúdos ouvem muito mais música do que eu ouvia, quando eu tinha idade deles. E como é que tu vês, eu sei que o futuro, o que é que tu projetas futuro, o que é que querias fazer, tens o livro, que é uma coisa linda. Tenho a cena do livro, ou seja, é que ele é um livro, mas tem um single com, um lado do single é com sons que eu gravei, sei lá, desde Hong Kong ou Marrakech, ou seja, uma composição sonora desses sítios, de vários sítios, e outro tem um tema de guitarra, pronto. Ou seja, é o livro, tem o livro, e tem um single metido no livro. E depois estou a preparar um disco a solo, e tenho esse dos Macumba pendurado. Com o João Doce. Com o João Doce, agora somos quatro, eu, o João Doce, o Gonçalo Leonardo e o Gonçalo Prazeres. Portanto, contrabaixo, percussão, guitarra elétrica e saxofone. E não paras, porque eu já vi que tu estás a anunciar concertos aí a solo, não é? Ah, pois, e tenho, ou seja, agora, era para ter em janeiro uns 5 concertos que já vinham do ano anterior, era janeiro e fevereiro, os últimos 5 concertos para o filme Sordina do Rodrigo Araias. Eu fiz a banda sonora e ele convidou-me para fazer, para tocar aquilo ao vivo na versão de guitarra, pronto. E isso era para ter acontecido em janeiro e fevereiro, depois meteu-se o confinamento e pronto, e reagendaram agora para a frente, mais uns concertos a sol e isso. Ah, não te esqueças que temos a expedição Macintoshico em Matozinhos, em Júnior. Pois é, olha, muito obrigado pelo convite. E sabes que há muitos fãs teus na área dos cartazes e tudo, ao contrário do que tu podes Eu fiquei muito contente porque foi ano passado, não, foi há dois anos, pois não, exato, foi para aí no verão de 2019, fiz uma exposição também com cartazes em Setúbal, na Casa da Cultura, pai, fica bastante contente porque apareceram lá miúdos bastante novos, de uma outra geração, muito mais nova, todos entusiasmados também que são do design e querem fazer pósteres, pai, e acho que é fixe, aliás, acho que a única coisa fixe de ser mais velho é tu tentares puxares pelos mais novos, seres algum exemplo ou seres um incentivo para as pessoas continuarem a acreditar o que gostam de fazer e investir nisso. E já que falamos nisso, tu e os teus filhotes vês alguma, vês algum seguimento, alguma lógica dessas? Ou eles, nem na mãe, nem no pai? Não, não estou a ver, só se for a minha mais nova, a Simone, mas o da vida é mais matemáticas e lógica. Ok, ok. É assim. E depois? O que interessa é que eles sejam, que as pessoas sejam felizes de fazer o, seja o que for, mas que gostem, não é? Sim, sim, eu acho que isso é o mais importante que nós temos. Eu acho que é isso que é o mais importante. Não lhes vou pedir para ser alguma coisa, mas eles é que sabem o que é que querem ser. Posso lhes dar uns conselhos, mas bom. Exato, olha, obrigada por tudo. Obrigada. Sobretudo que eu acho que tu és uma pessoa, como tu dizes, és do fazer, muito do fazer e do ser, e isso transparece no teu discurso sempre. E, portanto, és mais do que falar o ser e o fazer. Sabes que foi uma coisa que eu aprendi em publicidade com um diretor criativo finlandês, que ele dizia assim, criativos não são as pessoas que têm as ideias, criativos são aqueles que as fazem. Vamos a ver. e essa frase sempre me disse muito. É verdade. Porque realmente, ideias, nós podemos ter aqui os quatro, todos altas ideias, mas depois concretizá-las é que é outra história. Eu sei, pois, exato, e tu és o... sempre foste o homem do fazer. Mesmo quando reinventavas a tua roupa para ser espanho que não havia roupa em Lisboa. Lembras-te? Sim, sim. Quando pegavas as taxas nos cintos. Olha, foi um... Sim, isso é outra coisa, vou te dizer uma coisa, uma coisa que eu aprendi com a idade é que, por mais tecnologia que haja hoje e que não houve antes, nos tempos antigos ou nos meus tempos de quando era mais novo, as pessoas sempre se divertiram. Sempre... Acho que ao longo dos tempos as pessoas sempre souberam divertir-se com menos ou com mais, de uma maneira ou de outra, com tecnologias ou sem tecnologias, as pessoas conseguem ter... have a fun de... Isso é uma coisa que eu acho que... Sei lá... Sempre se passou. Sempre perseguiu um bocado. Sim. Olha, obrigada por tudo. Obrigado, eu falo. Obrigado. Obrigado.